No distrito de Santo Antônio do Alegre, que pertence ao município de Inhapim, no Vale do Rio Doce, um homem foi preso. Segundo a polícia militar, o suspeito de 36 anos, depois de beber, usou uma pistola 9mm para efetuar disparos no meio da rua, além de utilizar som automotivo em volume elevado, causando então a perturbação do sossego público e pânico à população. O sargento da PM, Adilson Quirino, conta o que aconteceu após a chegada dos militares ao distrito. Diante da sua ação, militares deslocaram até o local e abordaram esse cidadão em um bar. Com ele, foi encontrada uma pistola marca Taurus, calibre 9mm, modelo G2C, carregada com nove munições. Diante do flagrante delito, o homem foi preso, o armamento foi apreendido e entregues na Delegacia de Polícia Civil em Caratinga.